Estamos de volta e você que está do outro lado está querendo uma super dica de qualidade de vida para acabar com aquelas dores, aquilo tudo lá que você sente? Então preste atenção porque o Valdir do Hipermeno tem uma super dica para você. Fala Valdir. Olá Márcia, estamos de volta com um assunto que interessa a todos que tem diabetes. A você que é pré-diabético e atenção, você que ainda não sabe que tem diabetes, mas está acima do peso, vem percebendo alguma coisa de diferente, ouça o que vai dizer o seu Roberto. O seu Roberto não sabia que tinha diabetes. Veja ele falando. Eu não sabia que também eu tinha diabetes. Quando cheguei lá no hospital para fazer os exames, foi comprovado que eu estava com 470. Aí eu assistindo o comercial que estava passando na televisão, aí eu tomei por curiosidade mesmo. Hoje está em 110, 110 a diabetes. A minha pressão ficou normal, graças a Deus. O peso hoje eu estou com 102 quilos, eu estava pesando 126 quilos. Se você descobriu recentemente que tem diabetes, faça como o Roberto, comece a tomar hipermeno. Ele melhora a taxa da diabetes. Você ganha saúde e qualidade de vida. Compre ele agora. A nossa loja fica na Floriano Peixoto, 215 no centro de Manaus. Ou pelo telefone é só ligar 99434646. 99434646, Márcia. Muito obrigada, Valdir. Olha só, gente, a gente aproveita essa informação de saúde aqui do Valdir para trazer um assunto para você que está aí do outro lado, que está causando uma certa polêmica, mas que é inevitável que nós conversemos sobre esse assunto, que nós comentemos esse assunto, que é a situação do pagamento da taxa por causa de uma lei federal, já em vigor há muito tempo e que não era efetiva. A gente discute aqui todos os dias sobre determinadas leis que são instituídas, são aprovadas pelo nosso Congresso Nacional, que são os nossos representantes, e que acabam não tendo efetividade. Uma determinação do CONAMO, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, exigiu que agora todos os estados do nosso Brasil implementem essa legislação. Todos os estados. Não é só o estado do Amazonas. Brasília, o Distrito Federal vai ter que implementar a capital, vai ter que trabalhar isso, os municípios, de todos os estados do Brasil, agora vão ter que implementar. Por quê? Porque a poluição está cada vez pior. A gente tem acompanhado aí ao redor do mundo o que é a poluição, como é que ela tem influenciado na nossa saúde, e principalmente a poluição hoje acarreta problemas das políticas públicas de saúde. Hoje em dia, lidar com uma pessoa num hospital é muito caro. A gente sabe que um dia, uma diária em UTI custa 6 mil reais, dependendo da patologia, porque dependendo dos antibióticos que a pessoa vai tomar, ainda pode ser pior, pior, muito maior esse valor. Então, nós não podemos mais viver, conviver com a poluição, sem ver toda essa poluição ambiental influenciando diretamente na nossa saúde. E principalmente, quem tem filho pequeno, sabe que eles estão cada vez mais doentes, infelizmente. Por quê? Está tendo asma, problemas alérgicos, tanto respiratórios quanto de pele, porque influencia também na pele. E tudo isso a gente tem visto que virou notícia nacional. Todo o Brasil tem comentado. A gente vê São Paulo que sofre, inclusive lá tem rodízio hoje, por causa da poluição, por causa do número de veículos. E a gente vê o que sofre, o que passa. E nós, que estamos aqui, que estamos no Brasil, precisamos aprender a equilibrar isso. Equilibrar a tecnologia, o avanço tecnológico com a nossa saúde. A gente viu, inclusive, no SBT Brasil, uma reportagem que lida justamente sobre isso. Como a poluição, principalmente a poluição veicular, acarreta e traz problemas de saúde para a gente. Vamos ver. A poluição do ar mata mais de uma pessoa por dia no estado de São Paulo. No Brasil, o índice de poluentes considerado tolerável é cinco vezes mais alto do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A camada que muda a paisagem é a mesma que acaba com a saúde da gente. O pequenininho, com um ano, ele foi para a UTI por conta de bronquite e aí eles faziam uso da bombinha, os três. E não são só problemas respiratórios. Alguns metais pesados atingem os pulmões, entram na corrente sanguínea e causam câncer na bexiga, derrame no cérebro, infarto e arritmia cardíaca. A principal fonte de poluentes é a queima de combustível. O diesel é o pior, corresponde a 10% da frota brasileira e é responsável por metade dos metais pesados que circulam pelo ar. Duas horas no trânsito de São Paulo são tão prejudiciais quanto fumar um cigarro. Respirar esses gases mata quase duas vezes mais do que acidentes. Em 2015, foram quase 8 mil mortes no trânsito, enquanto os poluentes no ar mataram mais de 11 mil. A Organização Mundial da Saúde considera limite aceitável no nível de poluição 10 microgramas de partículas por metro cúbico, bem abaixo do índice no Brasil, que é 50. Em São Paulo, 40. Quem está pagando a conta somos nós, o cidadão comum, aquele que perde horas respirando um ar inadequado em congestionamentos intermináveis. Ofende os direitos humanos. Um problema de saúde pública. O médico falou pra mim, quer que sua filha melhora, vai embora pro interior, porque é a questão do ar. Foi o que a Fabiola fez. Mudou com a família pra Itu, a 100 quilômetros da capital paulista. Os remédios e as bombinhas agora ficam no fundo do armário. Parece que foi tirar com a mão. Veio pra cá, a médica tirou a medicação. Minha nariz ficava bastante entupida, eu tossia muito, né? Aqui eu já não fico assim. É, mas nem todo mundo pode fazer o que a Fabiola fez. Nem todo mundo pode largar a casa, largar o lugar que mora pra se mudar, por exemplo, pro interior, pra uma fazenda, pro sítio ou pro que quer que seja, onde a gente não vê tantos carros na rua e não vê tanta poluição veicular. Gente, isso é um caso de saúde pública, como eu disse antes da gente acompanhar a reportagem, e as informações que constam nessa reportagem só corroboram e comprovam o que a gente está dizendo. O carro é um autor de poluição e uma poluição pesada, uma poluição que pode matar. Aí a gente também traz aqui a discussão, aquela história de fazer essa fiscalização e esse controle. Como é que se vai ter fiscalização e como é que vai se controlar? Quem é que tem a obrigação, a obrigação de fazer a fiscalização e o controle da poluição emitida pelo veículo? O poder público. E aqui a gente discute a situação do poder público representado por órgãos. E o departamento de trânsito é um órgão do poder público que tem a obrigação de fazer essa fiscalização. Então, a gente não pode deixar para depois, a gente não pode chegar num estado como é o estado do Amazonas, que tem uma referência de meio ambiente, que é a nossa floresta amazônica, uma referência de meio ambiente, que são os nossos rios e o nosso rio Amazonas, e aí representado pelo nosso rio Negro, pelo nosso rio Solimões, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e deixar, não é nem fazer, deixar que o estado do Amazonas vire uma São Paulo. Por exemplo, ouvire um São Paulo, um estado de São Paulo. Nós não podemos permitir isso. E nós ainda temos um agravante, um agravante que é a situação do nosso clima. O nosso clima é quente, o nosso clima é úmido e o nosso clima ainda tem as interferências, a influência, é claro, do nosso meio ambiente. A gente sabe que a gente, quem vê o Amazonas de cima, vê um monte de mata e com pontos de concreto entre essa mata toda. E isso faz com que nós fiquemos num clima muito abafado. É o chamado efeito estufa. A gente fica num clima, num meio ambiente, que a gente sabe que não tem vento, nós não temos vento. Quando tem vento, a gente faz até festa lá em casa, viu? Abre a janela, abre a janela toda, bora ficar ali fora, vamos ficar com a cara para a janela, igual cachorrinho com a cara do lado de fora do carro, né? Esperando para o vento. Então nós temos esse problema. Nós não temos um clima que ajude a dispersar toda essa poluição. Então a gente precisa exigir que o poder público, que o poder público cobre, claro, dos condutores e dos veículos que são extremamente poluentes. E aí a gente entra na situação dos veículos, dos caminhões, que são a diesel, do transporte coletivo, do transporte público, que emite um alto nível de poluição, sim. Dos carros mais antigos, dos carros que têm 5 anos, 10 anos, sei lá quantos anos, que não tem toda a preocupação que hoje as montadoras têm para poder fazer carros com recursos que possam preservar o meio ambiente. Então a gente viu aí toda essa polêmica, a gente trouxe aqui o diretor-presidente lá do Departamento de Trânsito aqui do Amazonas, aqui da nossa cidade, para poder discutir a implementação dessa fiscalização. Agora, essa taxa, que era uma taxa de cento e poucos reais, né, diretor? Quanto era? Cento e trinta reais. Tem que ser discutida. Cento e sessenta e seis reais que tem que ser discutida. Que a fiscalização tem que acontecer? Gente, tem que acontecer. Nós, eu sempre digo aqui que nós somos pessoas destrutivas, o ser humano é destrutivo. O ser humano, ele acaba com a natureza sem deixar. Nós e as nossas invenções, tudo que a gente inventa de tecnologia, de grandes empresas, de grandes indústrias, às vezes para trazer uma qualidade de vida para a gente, por exemplo, na educação, no meio ambiente, no transporte, na empresa, mas acaba destruindo o meio ambiente. Então, nós precisamos o tempo todo de alguém que segure a nossa mão e que puxe o freio. E é por isso que tem que ter a fiscalização. E essa fiscalização é imprescindível. Agora, o valor tem que ser discutido. Porque quem tem um carro popular que está ainda pagando lá as prestações, e, às vezes, a gente parcelou em 48 vezes, que eu já tive carro parcelado em 48 vezes, quando eu estava me livrando da prestação, já era hora de trocar o carro, né? E aí a gente tem que discutir isso. Porque tem gente que paga o carro com muito suor e não tem que pagar a mesma taxa, por exemplo, de quem é dono de uma BMW, de quem é dono de uma Mercedes. Esse equilíbrio tem que existir. Nós vivemos num país que nós buscamos por justiça social. E não é porque eu melhoro de vida e consigo parar de andar de ônibus e consigo andar de carro, ou consigo comprar uma moto, que eu vou pagar o mesmo valor de taxa que uma pessoa que tem três carros em casa, quatro carros em casa. Isso tudo tem que ser avaliado. Quando a gente ouviu essa notícia aí, principalmente eu fui pesquisar para saber essa lei federal, que é uma lei federal de 93, prestem atenção, uma lei já era para implementar isso há muito tempo. Não é de hoje que todos os países se reúnem para discutir política de meio ambiente, política mundial de meio ambiente. Não é de hoje que todos os países se reúnem para que nós não acabemos com o nosso meio ambiente. Quando eu falo nós, eu falo o ser humano como um todo, o ser humano de todas as nações, de todos os países. Nós precisamos sim estabelecer políticas de preservação do meio ambiente. E nisso a gente entra vara de meio ambiente, quando a gente está discutindo lá a preservação da fauna, da flora. E a gente não vai preservar esse bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso ar, o nosso oxigênio. Além dessa necessidade urgente que a gente tem de, por exemplo, preservar a água, nós temos que preservar o nosso oxigênio. A gente tem como passar um filtro para limpar o ar, para limpar o ambiente? Não tem. Tudo que a gente joga de poluição no meio ambiente fica lá. E principalmente aqui na nossa região, que fica lá abafado, olha. Só para a gente respirar e acabar com a nossa saúde. Agora, bonito para mim, por exemplo, eu nunca fumei. Não fico perto de quem fuma. Me respeito, a pessoa quer destruir a sua vida, mas dentro de um ambiente que a lei determina que não é para fumar, não vai fumar perto de mim, porque eu vou fazer confusão. Não fumo, não bebo, tento dormir cedo, porque eu sei que tem que trabalhar no outro dia e ficar com a noite mal dormida faz mal para a pele, né? Faz mal para a saúde também. Aí eu vou ficar morrendo, vou acabar com o meu pulmão, porque o carro do fulano, do vizinho, que quer ter um carrão, aí compra lá um carro a diesel e fica poluindo o meu meio ambiente, fica poluindo o meu oxigênio. Não dá. Tem que existir, sim. Tem que ter fiscalização, tem que ter essa exigência de cuidado com o carro. A gente não pode aqui deixar que ônibus, carretas, né? Esses caminhões que andam por aí, já muito antigos, fiquem poluindo o nosso meio ambiente. E aí a gente olha aquilo, os poderes públicos veem aquilo e deixa assim, deixa como tá. Ninguém vai lá cobrar, ninguém vai lá pesquisar, ninguém vai lá fiscalizar, ninguém vai punir. Não, não. Tem que ter, sim, fiscalização do poder público para que as pessoas que tenham seus veículos tenham responsabilidade com esses veículos. Agora, querer implementar uma taxa, querer implementar uma taxa que seja o mesmo valor para quem tem um carro popular e para quem tem uma Mercedes, para quem tem uma BMW, para quem tem uma... Range Rover, né? Não tem aquele carro também, Range Rover? Então não dá, gente. Não dá. Land Rover, Range Rover, todos aqueles modelos lá de carrão, a gente sabe que são carros caros e tem que pagar uma taxa equilibrada. É um equilíbrio que tem que ter nas despesas. É um equilíbrio na cobrança que tem para mim e um equilíbrio na cobrança que tem para o outro, naquela pessoa que tem mais recursos, que tem mais renda. Então tem que se estabelecer, sim, essa fiscalização, porque ninguém vai ficar andando pela rua fazer aquela caminhada de fim de semana respirando um ar poluído, ainda mais no estado que a gente vive, que é referência de fauna e flora. Então, vamos acabar com isso e a gente pede, sim, que o poder público equilibre essa taxa. Não dá para cobrar o mesmo preço para todo mundo, mas que tem que cobrar, mas que tem que estabelecer uma fiscalização, tem que estabelecer, porque a gente não pode ficar desse jeito, não. Ninguém pode permitir que o nosso ambiente se acabe e acabe com a saúde de todo mundo. Vamos lá, a gente continua falando aqui de cuidado com as pessoas, de cuidado com o ser humano, da dignidade da pessoa humana, e traz de novo aqui aquela discussão sobre as áreas de risco. A gente viu aí que foram feitos vários mapeamentos na nossa cidade, a gente viu que muitas providências foram tomadas e outras não foram tomadas e acarretou que dois irmãos acabaram morrendo em um deslizamento de terra. A Defesa Civil segue nessa fiscalização, nessas áreas de risco, e lá onde teve o deslizamento de terra, outras quatro casas também estão com risco de desabarem por causa do deslizamento de terra. Vamos acompanhar o que a Defesa Civil apurou. Seu Raimundo lembra com saudade dos filhos que morreram soterrados. Era para não ter saído antes com eles ao meu lado, mas... Quando tudo aconteceu, Sara Barros e Ismael Barros estavam dormindo. E hoje, seu Raimundo viu a casa onde morava com os filhos ser demolida. Eu tinha muito medo, né? Eu não queria que acontecesse, mas a gente temia, né? Que a gente via reportagens de outras pessoas, né? E a gente tinha muito medo, né? Mas na esperança de que nunca fosse acontecer, né? Inclusive, eu não estava aqui, né? Mas eu já estava pensando o inverno que ia chegar, né? Porque no inverno é mais precário. Mas aconteceu antes, né? Sem a gente esperar. Mas a casa onde os irmãos moravam não era a única que estava em um lugar de risco. Esta outra residência fica no início do barranco. Quem mora aqui é a dona Iledenice. E a preocupação dela é que a casa seja destruída se o barranco ceder outra vez. Dona Iledenice, fala um pouquinho pra gente como é a situação aqui quando chove. Muito perigoso. Muito perigoso. A gente corre muito risco. Não fica dentro de casa. Quando chove, a água desce com muita força. E aí a gente tem que sair de dentro de casa, né? E o meu medo aqui é nos dois lados. É pela frente e de trás, né? Porque tudo é barranco. É barranco e eu tenho medo. Nesta segunda, a Defesa Civil voltou ao local do acidente para verificar as condições de outros moradores. Quatro casas foram notificadas. Uma delas foi a da dona Iledenice. Fizemos uma nova vistoria agora pela parte da manhã. A gente verificou uma situação de um risco iminente de uma residência de madeira que a gente vai ter que ser retirada. Já acionamos a Secretaria de Assistência Social que está aparecendo aqui no local. E também estamos com a nossa equipe de demolição aqui, fazendo a demolição da residência que desabou na sexta-feira. A família do seu Raimundo foi cadastrada no auxílio aluguel e vai receber um valor de 300 reais por mês para tentar pagar ou construir outra moradia. E assim como ele, quem precisar ser retirado do local também vai ser cadastrado. Mas apesar disso, o que fica é só a esperança de conseguir se reerguer. É uma tristeza, né? Porque tem muitos sonhos que foram aí dentro, né? E está sendo apagado. E uma tristeza pelos meus filhos que perdi, né? Mas a gente está tentando se erguer, né? Quem quiser ajudar seu Raimundo e a família dele é só ligar para este número que aparece na tela. Que tristeza tudo isso, né, minha gente? Sabe que para mim é muito difícil ver uma notícia como essa? Porque eu mesma, lá em 2012, 2013, 2014, porque a cada dois anos tem esses mapeamentos, né? A Defesa Civil junto com a Prefeitura vai até esses locais para poder fazer esse levantamento de quais são essas áreas de risco e quantas famílias tem no local, qual é o perigo disso tudo. E em 2014, eu acompanhei uma dessas vistorias junto com o prefeito e também a Defesa Civil e a gente viu cada lugar, cada lugar que precisa urgente de ajuda e precisa urgente de um remanejamento. As pessoas precisam ser tiradas de lá. E olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquela história que a gente sempre discute aqui, por que a gente tem que esperar que uma tragédia aconteça para poder tomar providências, né? Isso tem que ser urgente. A gente fala que todos os dias reclama de uma coisinha, a gente às vezes é chato, a gente fala da infraestrutura, fala do cimento, fala do asfalto, fala do bueiro. Tira as pessoas desses locais, estabeleçam um rigor maior nessa fiscalização para que essas pessoas não vão a esse local. Porque também não adianta você tirar e daqui a pouco ter outra família lá morando, já nessa esperança de ser também retirada e ser restabelecida em uma casa digna. É preciso que a prefeitura, junto com a Procuradoria-Geral do município, até mesmo com a Procuradoria-Geral do Estado, estabeleçam políticas, ou órgão fiscalizador, estabeleçam políticas de evitar invasões, evitar que essas pessoas morem nesses locais perigosos. Porque, infelizmente, é cultural. Quando a gente fala do Amazonas, a gente sabe que nós temos toda uma história e a nossa história é de morar exatamente em locais perto de garapés, em locais perto de água corrente, para poder facilitar. Isso vem dos índios. Isso vem dos índios. Então, é uma cultura e a gente precisa mudar esse pensamento e tirar essas pessoas de uma vez por todas perto desses locais que causem risco para evitar notícias como essas que a gente trouxe. 11h40, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos embora falar de música? Vamos embora falar de música? Vem pra cá, Sônia e Yara. Vem pra cá, Josiano Rocha. Tudo bem? Vai ter um super conserto aqui na cidade, né, Yara? É isso mesmo. Conserto amazônico, né? Uma celebração, ainda mais com essas vozes, né, Márcia? Que voz. É um prêmio, né? Eu estava ali com cartaz que eu acabei deixando ali no sofá, mas não tem problema não porque o Josiano vai explicar tudinho, né? Isso. Vai dizer pra gente quem são essas pessoas e por que essas pessoas foram escolhidas. Márcia Siqueira, Zezinho Corrêa, Zezinho Corrêa, Ketlin, Ellen Donsa, Kátia Maria. Isso. Kátia Maria, todo mundo, olha. E o Josiano Rocha também, né? O Silene, Dijana Nobre. Olha, gente, todas essas pessoas já estiveram por aqui, viu? Acho que não é ali a Márcia Siqueira, o Silene Casco, todo mundo. A Ellen Mendonça, só a Ellen Mendonça que não veio. E a Kátia Maria, mas todos já passaram por aqui. Tu já veio aqui também, Josiano? Não, acho que não. Tá vindo agora. Pronto. Já tá na nossa lista de ok. Já tá ticado lá na nossa lista. Sônia, a Sônia é assessora do Sangue Nativo, da Fundação Sangue Nativo, que é a fundação que toma conta lá do Emoan, né? Que dá apoio ao Emoan. Como é que é esse trabalho? Por que a Sangue Nativo pensou em fazer isso? A Fundação Sangue Nativo tem um papel muito bonito, Márcia. Ela, na verdade, tem a função de transitar pela iniciativa privada, né? Que é a Fundação Emoan. Onde a Fundação Emoan não pode ir, a Fundação Sangue Nativo, ela trabalha para fazer captação de recursos e apoiar as atividades da Fundação Emoan. Hoje em dia, a gente não pode mais pensar no poder público isolado. A gente sabe que hoje existem as parcerias público-privadas, que são parcerias que elas vão vindo já nessa evolução do direito, nessa evolução da sociedade, nessa evolução da administração pública. Então, a gente não pode pensar num poder público simplesmente isolado numa ilha, né? É interessante que se tenha realmente essa troca de informação, essa troca de experiência e esse apoio da iniciativa privada, né, Yara? Eu acredito que é uma tendência de mercado, né? O terceiro setor, em particular, ele tem hoje uma função e um papel complementar da gestão pública. Então, o papel da Fundação Sangue Nativo na vida da Fundação Emoan é muito importante, é crucial, é responsável, inclusive, por parte de todo esse atendimento de excelência que é dispensado pela Fundação Emoan à população do estado do Amazonas. E é um atendimento mesmo de excelência, viu? Porque todas as vezes que eu já fui lá doar sangue, quando eu chego lá, já doei pra pessoas, porque tem aquela doação que é direcionada pra alguém que pediu, pra algum parente, pra algum amigo, e já cheguei lá dizendo assim, eu vim doar. Aí ela, pra quem? Aí pra cá, pro banco mesmo. Aí a pessoa olha pra gente assim, muito obrigada, né? É verdade. Ela diz assim no nosso rosto, muito obrigada na hora, como se diz assim, pô, valeu, tá? Tá trazendo sangue pra gente aqui, porque a gente precisa mesmo, né? Por que que surgiu essa ideia de fazer o espetáculo? Bom, o espetáculo, ele nasce da necessidade, né, Márcia? Como você bem disse há pouco, hoje a Fundação Emoan, como tantas outras organizações, elas não podem mais sobreviver só do recurso da gestão pública. É necessário que ela abra essa janela para o mercado, para a iniciativa privada, e compartilhar das suas necessidades com a sociedade. Então, o concerto amazônico, ele representa um projeto de captação de recursos para a Fundação Sanguinativa. E graças a pessoas, né, como esse grupo maravilhoso de artistas da terra, que é um grupo de pessoas cidadãs, né, que estão hoje fazendo essa grande demonstração de amor ao próximo, de solidariedade, e que nós estamos juntos, né, José Nô, para levar essa oportunidade para a sociedade poder ouvir vozes tão belas no Teatro Amazonas, não é, Márcia? É, ouvir vozes maravilhosas. Vou até pedir para o Jonathan colocar aqui, olha, irá reunir grandes vozes da música amazonense em Manaus, que acho que vozes está mais encaixada aqui, viu, Jonathan? José Nô. José Nô. Não, Jonathan é o nosso rapaz que cuida lá, entendeu? Por isso que eu estou falando direto para ele. Sim, sim. Os ingressos, a gente vende, vende, compra onde? Esses ingressos você pode adquirir na bilheteria do Teatro Amazonas, né? Eu gostaria, Márcia, que você também me permitisse aqui agradecer à Secretaria de Cultura que nos possibilitou isso, não é? Pode agradecer, ela é nossa. É, ao secretário, Robério Braga, que sempre recepciona os pleitos da Fundação Emoan, da Fundação Sangue Nativo, com muito carinho, muito grato pela sua atenção, e a esta casa também, que a gente não pode deixar de agradecer a toda a equipe, né? A gente está aqui é para isso, né? Toda a diretoria, que sempre nos recepciona também muito bem. Josenor Rocha, quando ele fala, chega a gente, chega a verbera aqui, né? Quando ele abre a boca e fala, a gente até pergunta assim, meu Deus, por que, Deus, que a minha voz é tão gasguita? Por que que a minha voz é assim, minha Nossa Senhora? Por que tem gente que nasceu com cada um dentro do seu quadrado e cada um nasceu com dor, né, Josenor? Claro, eu queria aproveitar e dizer que também, a parceria também, que o Sindicato dos Músicos, eu sou o presidente do Sindicato dos Músicos, né, nós estamos fazendo essa parceria junto com o Emoan, para justamente ajudar o Emoan. O Emoan necessita, eu acho que é importante esse apoio também das instituições, como o Sindicato dos Músicos, que trouxe os cantores, a Lucilene, o Zezinho Correia, a Marcia Siqueira, a Ketlin, a Kátia Maria, a Dijana Nobre, tantos, tantos outros, a Band também, que vai estar presente, agradecemos também ao Maestro por isso também, e aqui nós estamos aí com um repertório muito bom de canções amazônicas, de canções brasileiras, e ópera também. Vai cantar MPA, MPB, e vai cantar ópera também. E ópera também. E ópera também. Que coisa, né, a gente vai para lá, vai ficar assim, meu, sem saber, meu Deus, tanta coisa no lugar só, tanta coisa lida no lugar só. José Nó, você é barítono, né? Sou barítono. Qual é a diferença do barítono para o tenor? Boa pergunta. Geralmente o pessoal me chama de tenor. O tenor, josenor, o tenor. É, e dá rima, né? Na verdade, existem as classificações masculinas. O tenor, que é a voz mais aguda do homem, o baixo, que é a voz mais grave, e o barítono, que é a voz intermediária entre o tenor e o baixo. E eu sou barítono. Nas vozes femininas, o soprano, que é a voz mais aguda da mulher, mais fina. Eu sou soprano! Depois a voz mais grave da mulher, que é a contra-alto, e a médio soprando, que é a voz intermediária. Eu sou soprano, porque às vezes eu falo tão fino que nem eu aguento, nem o diretor, ninguém aguenta. É uma ofensa com o soprano, menino, dizer que eu sou soprano, é uma ofensa. E vai cantar, você vai entrar na ópera, ou vai cantar também MPA e MPB? Não, eu vou cantar uma canção brasileira, conhecida, Aquarela do Brasil, depois a gente canta. Só a Aquarela do Brasil que ele vai cantar. Depois tem outras canções também, a Kátia vai fazer boleros, vai ter música brasileira, a Lucilene. As meninas devem fazer samba, né? Sim, samba, vai ter o samba, muito samba, a Lucilene Castro. 2016, exatamente. E vai trazer de novo esse conselho. De novo, exatamente. Vai ser no dia, vai ser no dia 6 de outubro, ou uma sexta-feira, às 8 horas da noite, os ingressos já estão sendo vendidos, você pode comprar lá na bilheteria do Teatro Amazonas, são 30, a meia entrada. Meia entrada, 30, no caso da plateia e frisas, e os demais lugares, a R$ 25,00 a meia. E você que está querendo ajudar a Sangue Nativo, vai só dois, mas você vai comprar três entradas. E vem aqui e dá uma para mim, eu também vou comprar mais umas cinco, porque a gente tem que comprar. A gente nem pede aqui cortesia, nesses casos não, porque quando é colaborativa, a gente tem mais aqui que lá e comprar, viu? Qual é a música que você vai cantar agora? Eu vou cantar Aquarela do Brasil, que é uma música que está no show. Vamos lá assistir. Eu vou te ajudar. Me dá um microfone. Ah, sim, vai, faz, claro. Eu gostaria também de ressaltar, Márcia, que a gente tem um convite especialíssimo, numa condição também super especial, neste espetáculo, para nós contemplarmos os doadores de sangue, da cidade de Manaus, do estado do Amazonas. Você apresenta a sua carteira na bilheteria do Teatro Amazonas e compra o seu ingresso pelo valor de meia, independente de você ser um estudante ou mesmo ter a idade superior a 60 anos. Que chão! Então, o nosso doador de sangue, ele vai estar lá conosco e vai ser uma grande honra poder contar com a participação. Está vendo como a gente está bem tratada, né? Por isso que a gente está lá o tempo todo doando sangue, gente. Porque é um pessoal muito bem tratado, eu vou te contar. A gente vai sentar para ficar admirando ali o José Noor, viu? Olha, quer fazer mais um convite para todo mundo ir para o show? Bom, com certeza, né? Eu gostaria muito de reforçar o convite, não só pelo EMUAM, não só pela Fundação Sanguinativa, os pacientes que são tratados no EMUAM, os próprios doadores que diariamente fazem a sua doação, não é? Mas, em particular, a sociedade para prestigiar um grupo de artistas que realmente, para nós, para nós, amazonenses, eu creio que será um momento de grande glamour e uma oportunidade imperdível, né? De participar e poder ouvir vozes tão bonitas que eu falei a pouco. Tem um CD, olha. Ele pegou o CD ali. É o meu CD que eu gostaria de dar de presente para você. Muito obrigada. É a Liliana Amazônica. Eu também vou querer. Tá bom. Depois eu quero uma dedicatória. Tá bom. Compra onde o CD? Você pode pedir, tem um... Você pode pedir pela... No meu site, no Facebook, solicitar José Norrocha e eu vou levar até a sua casa. Eu vou ficar ali segurando o CD porque eu estou aqui é para isso. Tá bom, obrigado. Enquanto você canta, tá bom, José Norro? A gente vai para o intervalo e você vai ficar aí com a voz desse barítono. Eu não vou cantar com ele não porque ele vai ficar chateado, né? Eu vou estragar a música dele. Ele vai cantar e a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato e zoneiro, vou cantar aqui nos meus versos. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, oh... Oh, abre a cortina do passado, tirama em preta do cerrado, bota o rei Congo no gongado. Brasil, 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 deixa cantar de novo o trovador, a merencora e a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, 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 pra mim, Brasil! Brasil, 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 Brasil